Olha pessoal, o colorado que eu faço, aí hoje eu terminei aquele que eu tinha apanhado aquele dia, olha pessoal, olha que maravilha, olha, no vidro ele tá parecendo bem, bem amarelo, mas pessoal, pessoalmente tá vermelhinho, vermelhinho, olha pessoal que maravilha, olha, olha que benção, olha o outro pessoal, é que no vídeo não sai, no vídeo não sai vermelhinho, mas sai meio amarelo no vídeo, né, mas pessoalmente pessoal, tá vermelhinho, vermelhinho, é uma maravilha pessoal, olha, olha que benção, olha, olha pessoal que maravilha, feito aqui, feito aqui em casa, do nosso pé aqui do nosso quintal, olha, que maravilha, às vezes a gente vai no mercado, né, compra um pouquinho, é caro, né, aqui na minha cidade um pouquinho, no pacotinho, você vai pagar seis reais, cinco e pouco, seis e pouco, e a gente poder fazer do quintal da gente, não tem preço, olha, a gente mesmo fazendo, direto do pé da roça, olha que maravilha, fica uma benção, eu vou tentar fazer com eles na comida pra vocês e vou filmar, olha, olha que maravilha pessoal, tem o vídeo completo mesmo no meu canal, como que eu faço, feito na panela, na panela, na panela, em casa, tem o vídeo completo no meu canal pessoal, olha que benção, olha que maravilha, então é isso pessoal, tchau, fica com Deus, ó.